Música Oi cara de boi Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazerem customizações Daquela camiseta que estava escondida dentro do seu guarda roupa Sabe, fazia um tempão que você estava lá tipo assim Hum, enjoei, meio sem graça, meio triste Meio... Então, você vai conseguir transformar as camisetas Mas não é aquela transformação assim que você vai demorar 300 dias São transformações assim Vá piti-vupiti, assim ó Piscou é uma camiseta nova Já aproveita, deixa seu joinha Me segue nas redes sociais porque vai sobrar tempo da sua vida Se inscreve aqui também se você acabou de chegar por aqui E a... Quer me ver bem de pertinho? Perto, né? Mas eu estou falando demais, mas mais perto ainda Aperta juntinho, do jeito que a gente pode dar um abraço E se conhecer e falar Oi, tudo bom? Muito prazer Já fica de olho porque Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Belo Horizonte As vendas pra cidade de vocês já estão abertas Para o meu espetáculo Concurso dos Sonhos Tá incrível, gente É uma peça de teatro maravilhosa Que vai agregar muito na vida de vocês E no final a gente vai ter aquele momentinho assim Pra se conhecer, pra trocar aquele amor que a gente sabe que a gente tem Eu vou deixar o link aqui embaixo Você entra aqui e já garante seu ingresso Não deixa pra última hora, tá? Pra não ficar de fora, beleza? E a gente se vê lá A agenda tá aqui, ó Se liga na agenda Então vamos nessa! A ideia desse vídeo, como eu já disse É fazer customizações bem fáceis e bem rápidas Nada que vai dar muito trabalho Que você tem que ficar o dia inteiro fazendo uma camiseta, não É bem fácil Então a primeira ideia, como vocês podem ver Eu peguei assim, como se fosse um guardanapo Sabe aqueles guardanapos que colocam embaixo do prato? É bem baratinho você compra em lojas de R$1,99 Lojas de papelaria Qualquer coisa assim, qualquer coisa que você tenha que seja meio furadinha, sabe? Inclusive renda, renda dá também E aí eu peguei e dobrei ele como se fosse uma golinha E coloquei em cada uma das camisetas ali, ó Bonitinho! Grudei com fita pra deixar ele bem firme no mudado lugar Porque se mexer vai dar ruim, né? Tem que ficar bem firme mesmo E aí eu peguei uma esponjinha com tinta pra tecido E fui batendo pra eu pintar aquelas bolinhas que tem ali no meio Os buraquinhos tem no meio Porque na hora que eu tirar o papel Vai ficar só as partes do buraquinho Como se fosse um detalhe Bem legal! Olha só! Como se fosse uma estampazinha E aí cada desenho, cada renda, cada coisa que você fizer e que você colocar Vai dar um efeito diferente Mas fica a dica É uma coisa assim que eu fiz ali em 10 minutos Claro que teve tempo de deixar a camiseta secando Mas é uma coisa assim que eu fiz muito de boa, muito rápido A próxima ideia também é tranquila Não é tão rápida Tem que ter um pouco de paciência Então você liga a música aí Se prepara! Eu tô usando cola de glitter Essa cola 3D E aí lá na golinha ali eu vou começar a fazer bolinhas Então pra eu me organizar Organizar o meu raciocínio de como eu vou colocar as bolinhas do jeito organizado Eu comecei contornando a gola da minha camiseta Como eu tô usando um glitter prata Vocês podem ver aí que a bolinha fica meio esbranquiçada agora Mas calma Que na hora que ele secar só vai dar pra ver o glitter Então toda essa parte da bolinha meio cinza e tudo mais Não dá pra ver É por isso que eu acho legal Porque na hora que você usa cola de glitter Ela te dá uma assustada E você fica Meu Deus! Não vai ficar tão bom Não vai ficar tão legal Mas vai sim! Vai sim! Na hora que seca vira outra camiseta Aparecem spikezinhos Então não fica aquela coisa estranha não Fica tranquilo Beleza! Contornei tentando fazer as bolinhas meio que do mesmo tamanho E aí falei Beleza! Por enquanto tá pronto Tá organizado E aí eu venho fazendo uma segunda camada de bolinhas ali embaixo Eu dou uma distância pra não grudar uma bolinha na outra Que consequentemente vai acabar acontecendo em uma ou outra Tá? É normal Mas qualquer coisa você dá uma separadinha depois E aí embaixo eu comecei a fazer um zizag Aí eu pensei Opa! Tá criando uma forma ali o meu desenho Tá começando a ficar interessante E aí eu resolvi espaçar Como se perto da gola tivessem mais bolinhas E conforme elas fossem se distanciando da gola Fossem ter menos bolinhas E as bolinhas fossem ficando menores também Depois que deu raciocínio A concentração está no pescoço Pra longe Menos E menor E aí eu comecei a colocar bolinhas mais aleatórias Porque eu também não quero que elas fiquem certinhas Certinhas Eu quero que elas fiquem assim Bem Explodiu bolinhas aqui Foi um big bang de bolinhas de glitter Depois que eu coloquei todas ali Eu vim dando acabamento Vim deixando a parte da gola um pouquinho mais concentrada Fui olhando onde que precisava colocar uma bolinha Ou outra E tudo mais E deixei secando De um dia pro outro Quando secar vai ficar bem lindo Mas o meu desenho assim Ainda tá molhado aí Mas o meu desenho ficou desse jeito Ficou uma camiseta muito legal Pra esse eu também tô usando uma camiseta bem básica Preta Eu viro ela do lado do avesso E aí eu vou fazer uma customização com recorte Que é aquela customização mais padrão que a gente tem Mas esse recorte é um muito legal Mas antes de cortar Pra gente não correr o risco De falar assim Nossa, não gostei E tudo mais Pegue um giz branco Ou um giz de tecido mesmo Esse que eu tô usando é de tecido E faça todo o desenho Antes de botar a tesoura nessa camiseta Como vocês podem ver Pela minha própria experiência ali Eu comecei fazendo um desenho Aí eu mudei de ideia Daí eu fiz outro desenho Daí eu falei assim Não, não, não Não vai ficar bom Vai ficar muito, muito cortado Não, não, não E aí eu fui chegando num acordo ali E entendendo como eu quero o meu desenho Agora que ele ficou pronto Aí que eu venho recortar O que que eu fiz? Eu trouxe um círculo um pouquinho pra baixo da gola Porque eu vou deixar a gola Eu não vou arrancar a gola dessa camiseta Então eu quero que tenha uma barriguinha ali embaixo da gola Como se fosse Não sei, eu não quero redondo Eu quero uma barriguinha mesmo E aí embaixo dessa barriguinha da gola Pro corte não sair direto dela Eu vou recortar um triângulo Seguindo esse círculo que eu fiz em volta O triângulo da parte do centro da gola Ele vai ser um pouquinho maior Não é um triângulo na verdade Eu não sei que forma é essa, gente Eu sou de humanos E aí conforme ele vai chegando perto do ombro Ele vai ficando menor O buraquinho Então eu vou fazer cinco buracos O primeiro maior O segundo vai ser um pouquinho menor Vou dar outro espaço E o terceiro, entendeu? Como se estivesse fazendo um maxi colar Terminei de fazer o recorte Pronto, gente A customização está pronta E essa é minha ideia pra vocês É claro que vocês podem soltar a criatividade E cortar do jeito que vocês quiserem Mas eu acho que assim Fica tipo de um bom gosto, sabe? Que fica legal Fica uma coisa assim Sei lá, não se perde Não fica too much Não sei como explicar pra vocês Mas ficou muito bom Muito bonito Dá pra você usar em qualquer lugar Eu resolvi fazer uma coisa assim Um pouco mais artística Esse não é tão rápido quanto os outros Mas eu queria muito ter uma camiseta Que tivesse um desenho de um unicórnio Como se fosse um bolsinho Mas não é um bolsinho Mas só um desenho pintadinho por mim Eu falei, seria muito legal E com glitter Que eu gosto de glitter Então, eu abri uma imagem lá no Google Fui medindo o tamanho lá Coloquei um papel manteiga em cima Grudei com fita pra não se mexer muito E diminuí assim no tamanho que eu queria E fiz o meu desenho de unicórnio O que eu fiz foi esse daí Se eu encontrar depois Eu deixo o link pra vocês aí Mas qualquer coisa É só vocês digitarem no Google Unicórnio E é bem de boa Contornei o meu unicórnio Com canetão Pra eu conseguir ver bem Porque se eu deixasse só no lápis Eu não ia conseguir ver bem E encaixei embaixo da minha camiseta Que no caso vai ser branca Pra facilitar a minha vida, né? Encaixei bem E fui segurando Pra ele não mudar de lugar Senão caga o desenho inteiro, né? E fui com o lápis Dessa vez mesmo Transpassando o desenho Do canetão pra camiseta E agora sim Agora Coloca o seu canal favorito Do YouTube aí na televisão Vai escutando E vai pintando assim, ó Tira esse momento pra você Pra você ter uma qualidade de vida Pra você fazer alguma coisa Além da correria da vida Não é mesmo? Então, ó Pega com calma o seu pincel Um pincel pequeno Que você consiga fazer detalhes E vai pintando Eu pintei todo o meu unicórnio de branco Todas as partezinhas dele De branquinho ali Na verdade todas as partezinhas não Na partezinha da cara Vocês entenderam, né? O que eu quis dizer Pintei a cara dele de branco E deixei um espaço Pra pintar as outras cores Que nesse momento Ainda eu tô pensando, né? Mas o que eu sabia É que dentro da orelha Eu queria que ficasse Um rosinha claro Bem bonitinho Então eu já fiz com o pincel Bem pequenininho ali, ó Nem, 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 nem Ai, gente Eu gosto tanto de fazer isso Eu sempre tento trazer Nos DIYs que eu levo aqui no canal Alguma coisa que eu pegue Realmente que não seja tão Tipo assim Vapit, vapit, sabe? Uma coisa que seja fácil de fazer Mas que você tenha um tempo De se concentrar De tirar um momento pra você De fazer alguma coisa Que realmente te dê satisfação A parte do chifre Eu pintei de amarelo O olhinho eu pintei A parte de fora de preto E ele tá ficando tão neném Já tá dando pra ver Que é um bebechinho Pintei ali, ó A parte da bochechinha de rosa também Que eu gosto desse detalhe Fica bem kawaii E aí a crina eu pintei de roxo Por que eu pintei de roxo, meu caro? Por quê? Porque eu pensei assim Eu tô com um glitter muito lindo Que sobrou De um outro DIY Que eu tava fazendo Que é roxo Então se eu pintar a crina de roxo Eu consigo jogar esse glitter em cima Vai ficar muito legal Então primeiro Eu pintei a crina dele de roxo normal Esquecendo que em algum momento Vai entrar glitter aí Primeiro que eu preciso fazer É pintar de roxo normal E aí lá embaixo Vocês viram que A crina dele Quando vem para a parte do pescoço Ela tem duas voltinhas Então eu resolvi pintar Só a de baixo de roxo E a do meio Eu resolvi pintar de uma outra cor De um tom diferente Mas antes de pintar Eu já fui jogando glitter Então agora Sabendo que eu vou jogar glitter Eu passei um pouco mais de tinta Pra deixar bem molhadinho, sabe? Pra grudar o glitter mesmo E eu venho com o dedo Dando uma apertadinha assim E colocando esse glitter aí Agora você tem que esperar secar um pouquinho Pra você conseguir chacoalhar a camiseta E sair toda a parte do glitter Que não foi grudada na camiseta A parte que não grudou Tem que sair fora Tem que ficar só a parte que grudou E como meu glitter é azul Eu resolvi fazer a outra parte da crina dele De azul também Pra combinar Pra fazer um efeito legal E é isso, gente Agora vocês vão pintar Dar o acabamento Se você quiser contornar com preto Você contorna Pra fazer os detalhes E tudo mais Se você quiser Você não contorna Também Deixa assim Aí vai do seu gosto, né? Aí você espera secar E é claro que como eu usei tinta pra tecido Em todas essas partes do unicórnio Quando precisar lavar Eu posso lavar naturalmente Mas eu aconselho vocês A passarem alguma camada de verniz Ali só em cima do glitter Pra ele ficar bem fixo mesmo Um beijo Tchau 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 Tchau